Boa noite, Brasil! Boa noite, auditório! Boa noite a você de São Paulo, Rio de Janeiro, do Televisão, do Recife, Fortaleza. Boa noite a você que nos assiste através das nossas mais de 500 retransmissoras repetireiras. Boa noite a você que nos assiste através da Claro, da Fibra, da Net, da Bavivo, da o que seja da televisão acaba. Boa noite a você que nos assiste através da internet, do WhatsApp, do TikTok, do Instagram, do Twitter e de onde mais até da lua. Começando o Céu é o Limite aqui na Rede TV. Aliás, tem uma notícia pra vocês. A partir de sábado que vem, neste mesmo horário, neste mesmo palco, nesta mesma Bate Caverna, neste mesmo Bate Canal, reestreia a nova versão, a nova temporada do Mega Senha, o programa preferido da minha audiência. Vamos começar apresentando os nossos famosos de hoje. De um lado, ela... Ela ficou famosa ao ter sido hostilizada na faculdade porque usava uma mini saia torderosa. Depois disso, ela deu a volta por cima, participou de 854 milhões, 857 mil pro programa de televisão. Pô, Jô Perada, deu entrevista pra tudo que é canal do TV, participou de reality show, tem um canal do YouTube, agora ganha dinheiro pra chuchu. É... Escrevendo livros eróticos e também no site, sites que você paga pra ver coisas que aqui você não verá. Boa noite, Geise Arruda. Boa noite, São Marcelo. Saudades, meu amor. Que saudades de você. Saudades. Que saudades. Geise Arruda. Há quantos anos que eu te conheço, o Geise Arruda. Muita saudades do Caga, do Domega Sérgio. Ai, Geise Arruda. Temos uma história. Que é nossa. Então não conta pra ninguém, Geise Arruda. Eu guardo segredos. Ô, Geise. Oi. Vem cá. Eu antes... Eu antes de apresentar as pessoas, eu peço pro Nelson Rubens me fazer uma ficha aqui, né? Tá. Do que que tá acontecendo com as pessoas. Então, diz o seguinte, você tem um canal agora no YouTube que se chama Ponto G. Ponto G. Mas é um canal que você fica mostrando o seu Ponto G? Não. É que o Ponto G, né, mulherada? Tem homem que até hoje não sabe onde é. Eu não tenho a menor ideia. Pois é. Mas você fala o que desse que é o Ponto G aí? Ponto G, são várias entrevistas. E tem também os meus livros, onde eu conto histórias picantes. Histórias picantes? Aliás, você não tem nenhuma pra me contar, não? Sua? Ué. Pra eu escrever no meu livro? Tem a nossa, você já escreveu? Mas pode ir, pode ir. Você só... Você só não pode contar a verdade. Ou senão troca o nome. É, troca o nome. Fala assim, e aí ele dormiu. Eu posso colocar... E aí ele dormiu? Gente, é ruda. Outra pergunta pra você. Outra pergunta pra você. Aqui tá escrito que você fez... Você fez mamoplastia. Acho que é cirurgia nos seios. Você fez rinoplastia, que é cirurgia no narizinho. É, no narizinho, afinal um pouquinho. Você fez lipoplastia, que é cirurgia nos culotes. Sim. E ninfoplastia, que é cirurgia no mindinho. É, essa daí é escondida. O que que é ninfoplastia? É lá da onde sai o bebê. Não. É. Lá? Lá mesmo. Você operou lá? Na boca segunda, na segunda boca. Mas o que que... O que que opera lá? Você... 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 Lá? Seu Marcelo, você sabe que eu não sou boa e... Lá? 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 É lá nos lábios. Ai, eu não, 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 não. Geja ruda. E do outro lado? Do outro lado nós temos um homem, um homem que a Geja ruda, quando entrou, ela falou pra mim assim, É ele. Falou, é ele. É ele. Falou mesmo. Ó. O cara é o seguinte. O cara tem mais de 7 milhões de seguidores. E quem canta as coisas dele? Neymar, Alok, mais de 20 mil músicas compostas, fez uma turnê nos Estados Unidos. E ela gosta dele por causa do apelido dele, porque o apelido dele é Caneta Azul. Então, é uma caneta, sim. Ele é um colosso. Vamos receber com uma salva de palmas o Manoel Golem. Manoel! Boa noite, Manoel. Boa noite. Tudo bem, Manoel? Tudo beleza, tudo tranquilo, graças a Deus. Boa noite, galera, mais uma vez. Manoel, prazer estar com vocês hoje aqui pela primeira vez. Oi, gente querida. Ô, Manoel. Você gostou da Geja ruda? Gostei demais. Quem é que não gosta dela, né? Só que ainda não nasceu, que não gosta dela. Você acha que a Caneta Azul fica em pé? Rapaz, ela fica assim. Ô, Manoel, qual que é a história da Caneta Azul? Que é essa música que caiu aí, todo mundo faz meme dessa Caneta Azul e tal. O que aconteceu com a Caneta Azul? Diz que é um negócio que você estava na escola e tal. E aí? Eu estava viajando para o colégio com duas canetas, né? Uma azul e uma amarela. Chega lá um pouco atrasado, mas cheguei na sala, a azul tinha perdido. Aí eu pedi a professora para me emprestar dela, e ela disse, não, que eu estava ocupado. Os alunos também estavam. Aí, quando eu tenho a noite de copiar a prova dela, ela me emprestou a Caneta Azul. A dela? A dela. Aí eu escrevi minha prova e, graças a Deus, passei da prova. Foi bem a prova? Foi bem. Foi a Caneta Azul dela? A Caneta Azul dela. Então foi uma homenagem? Homenagem, que a minha eu perdi, né? Aí ela deu aquela bronca, que eu tinha perdido a caneta, não sei o quê. Ela começou a brigar comigo lá. Aí eu fiquei tão encabulado, que lá mesmo fiz um pedacinho da música, Caneta Azul, né? E lá mesmo cantei, e o pessoal tudo gostava lá, no colégio, né? E qual foi o pedacinho que você fez lá? Caneta Azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a minha letra. Caneta Azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a minha letra. Caneta Azul, vamos! Caneta Azul, caneta azul está marcada com a minha letra. Emanuel Gomes, Emanuel Gomes, muito obrigado. Vamos então conhecer os dois participantes que vão disputar. A gente começa com quatro, um vai embora agora. Vamos participar das perguntas e respostas. Corrida da Fortuna, vamos lá! Palmas para a primeira participante, a senhora que é Vanessa Ucha. 50 anos, assistente administrativa. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Marcelo. Trabalha onde? Na CT. Na CT? Na CT. Você então é funcionária da Companhia de Engenharia de Trânsito. Você que cuida do trânsito. Eu ajudo um pouquinho. O trânsito está bom ou está ruim? Está ruim, está ruim. Está ruim? Mas você vai trabalhar mais e vai ficar bom. Você vai fazer o quê com o dinheiro? Eu quero pagar uma vínula, como todo bom brasileiro. Vou formar minha casa e viajar um pouco para a família, a gente merece um pouquinho. Boa sorte, está aqui contendo. Obrigada. Está aqui contendo. É o meu marido Roberto. É o Roberto Marinho. Não é... Ah, é o Roberto Marinho. Não é o Roberto Marinho. Roberto Marinho. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Marcelo. As dívidas são suas ou são dela? Tudo minha. Tudo sua? Tudo minha. É gastador? Bastante. Então não é o Roberto Marinho, não. É o Roberto que o mar foi embora. Com certeza. Muito boa sorte para você. Segundo participante dessa noite, Felipe Lundiani. 32 anos, Vibraceiro. É isso, Felipe? Vibraceiro? Isso. Que tipo de vida que você trabalha? Espelho, box. É mesmo? Temperado. Estou precisando trocar os box. Se você ganhar dinheiro, vai fazer tudo uma permuta para mim. Pode deixar. Fechado? Fechado. Olha lá, hein? Olha lá. São os box. Ela quebrou, tá bom? A minha gata subiu em cima do box, caiu a parte de cima, foi uma desgraça. Eu acordei no meio da rua, bem, bem, daí vai uma tragédia. Vou chamar o Felipe lá. Você quer fazer o que, Felipe Lundiani? Quero investir na minha empresa e vou ficar na minha casa. Muito bem. Tá aqui com quem? Com meu irmão, Rafael. Rafael, tudo bem, Rafael? Boa noite, tudo bem? Você acabou de dar cedo? Não, de vez em quando eu ajudo, mas não sou não. Você faz o que na vida? Eu sou atleta. É atleta? Atleta de futsal. Faz o quê? Jogador de futsal. De futsal? Isso. E tem uma empresa com a minha família. Bacana, hein? Muito bem. Parabéns, parabéns. Obrigado. Teu irmão tá afiado? Tá. Eu acho que ele tá um pouquinho nervoso, mas ainda tá pronto e vai se forçar. Boa sorte pra vocês. Terceira participante dessa noite é a Karine. Karine Souza, 32 anos, auxiliar de produção. Tudo bem, Karine? Tudo bem, Marcelo. O que você auxiliava a produzir? Não, na empresa a gente faz de tudo. De tudo um pouquinho, de tudo um pouquinho. O que você fazia? Na última, o serviço que eu tive, eu trabalhava numa fábrica de cueca. De cueca? Opa! E se ganhar dinheiro, o que é fazer o quê? Eu quero terminar minha casa. Só que lembrando, eu tô, agora, no momento, eu tô desempregada. Mas eu quero terminar de construir minha casa, que tá pela metade, e ajudar meus pais. Muito bem. Então, se você está desempregada? Tô. Então, se você quiser uma boa auxiliar de produção, você entra em contato conosco. Nós mandamos o currículo da Karine pra você. Karine, você tá aqui com quem? Com a minha mãe. Como chama? Aldine. Aldine, boa noite, Aldine. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aldine, sua filha tá preparada? Tem que estar. Tem que estar? Tem que estar. Não senti muita firmeza, não, Aldine. Tem que estar com certeza. Porque eu vou botar você jogando no lugar dela. Ei, aí vai dar zebra. Sim. Muito boa sorte. Quarto e último participante é o Gabriel Garcia, 27 anos. Tá fazendo o que da vida, Gabriel? Eu sou estagiário em educação física. Educação física? Você vai trabalhar numa academia quando se formar? Eu já fiz estágio em academia, agora eu tô trabalhando com preparação física de atleta de futebol. É mesmo? É. Você é aquele cara que faz assim, a jeito, o cara. Ajeita o cara. Ajeita o cara. E se o cara tem uma torção, um negócio? A gente faz um treino pra prevenção. É mesmo? Pra fazer a prevenção da lesão. Muito bem. E pra melhorar o desempenho também do atleta. O desempenho? Sim. Tá vendo? Olha. Tá vendo? Melhorar o desempenho. Você fala que a sua especialidade é melhorar o desempenho dos olhos, não é ele que faz isso. É ele? Você faz o tanquinho? Ajuda no tanquinho da barriga? O tanquinho? Não, na verdade eu trabalho com crianças e jovens. Ah, crianças e... Tá preocupada com o tanquinho? Eu gosto do tanquinho, da torneira. É, o importante não é o tanquinho, o importante é a torneirinha. A torneirinha. É, isso que é o importante da vida. Ô, Gabriel, se você ganhar dinheiro e quer fazer, o quê? Primeiramente eu quero comprar a minha casa própria, quero casar e levar a minha mãe no show do Fábio Júnior. Tá certo. Bom, você já tem um show aqui pra levar a sua mãe que é do Manuel Gomes, tá bom? Você convida a mãe dele, como é o nome da tua mãe? Adriana. Fala aí pra tua câmera, fala, ô Adriana, fala assim, Adriana, vai no meu show, Adriana. Alô, Adriana, vai lá pra meu show que você vai ser bem recebida. Muito mais, ó, muito mais bonito o Fábio Júnior, com a vantagem que tem menos mulher que ele. Aí, tá vendo? Tá vendo? Bom, e você tá aqui com quem? Eu tô com a Leila, minha namorada. Leila. Boa noite, Leila. Boa noite. Puxa vida, e você falou pra mim, pros bastidores, que você, seu sonho era comprar uma casa pra casar, mas não era com ela? Com quem que é? Não, na verdade é com ela. Nos bastidores ele me falou outra coisa. É com ela? Sim. Vocês estão na vandona há quanto tempo? Vai fazer dois anos. Dois anos? Isso. E ele já te pediu em noivado? Já. E você aceitou? Com certeza. Ele ajoelhou? Não. Não ajoelhou? Não, ainda não. Então não valeu ainda. Ah, o pedido oficial rolou ainda, mas vai rolar. Não rolou. Ai dele, ai dele, se não pedir, né? Se ele ganhar um bilhão de reais, você acha que ele casa ou não casa? Ah, casa. Casa? Casa. Aqui no palco nós vamos fazer o pedido, tá bom? Boa. Boa sorte pra todo mundo. A pergunta é a seguinte. Em quase todos os pódios da Fórmula 1, o vencedor festeja abrindo uma garrafa de bebida. Qual é a bebida que o vencedor abre? É uma garrafa de saquê, de champanhe ou de água ardente? De champanhe. Como é que você sabe ter lá dentro? Porque eu assistia muito. Ah, mas você já tomava? Tomo até hoje. Gosto. Toma até hoje? Gosto, gosto de champanhe. Ah, eu pensei que fosse só a Daniel Galisteu que namorava com o corredor. Era você. Era você. Resposta correta. Quando a pessoa acerta nessa fase, pode andar uma casinha pra direita ou pra esquerda? Você vai andar pra onde? Pra minha esquerda. Uma casa pra esquerda, Vanessa. Felipe, chegou a sua vez. Vamos lá. Primeira pergunta. Cada bicho de estimação tem suas características. Qual desses pets pode soltar bolas de pelo pela boca? Ok? É o gato, a tartaruga ou o cachorro? Alternativa a gato. O gato? Mano é a tartaruga? Ela come o carpete e depois vomita. Não é gato mesmo. Por que é o gato? Porque ele se lambe. E aí ele solta o pelo. Exatamente. Resposta absolutamente correta. Uma casa pra direita ou esquerda? Sim. Uma casa pra esquerda? Fale e vamos ver se tá fiado ou não tá fiado. Trem das Onze é um famoso samba de Adoniram Barbosa que meu filho Marco adora. Em que estado do Brasil nasceu Adoniram Barbosa? Põe Trem das Onze aí. Não posso ficar nem mais um minuto com você Se não for o amor, mas não pode ser Agora, agora, agora. Morro desde a sana Se eu perder esse trem E sai agora às 11 horas Só amanhã e amanhã Vamos fazendo o erro, hein, Mano? Vamos fazendo o erro e você e vamos cantar junto, tá bom? Tá. Combinado? Muito bem. De onde era Adoniram Barbosa? Ele nasceu aonde? Paraná? Rio de Janeiro ou São Paulo? Alternativa C, São Paulo. São Paulo? Você não viu o sotaque, ele? Não posso ficar nem mais um minuto com você Se eu tô muito amor, mas não pode ser Errei Hã? Eu errei? Ele não tem esse sotaque, não Que típico super, super, super paulistano Resposta correta Uma casa, direita ou esquerda? Uma casa pra esquerda Vocês vão ver, começa todo mundo fugir em todo mundo aí Gabriel, que não é o pensador Gabriel, é o seguinte Casas, veículos e aparelhos em geral usam vidro Prova é o meu amigo aqui que entende tudo de vidro O Felipe Qual é a principal qualidade do vidro temperado? Ele pode ser comido, mais resistente ou fica menos sujo? Mais resistente Todo mundo pode ser comido, vou dizer Cada produção tá incentivando o suicídio aqui Não? Tá certo? Resposta correta, mais resistente? Uma casa pra direita ou esquerda? Esquerda Uma casa pra esquerda Todo mundo fugir, todo mundo Daqui a pouco tá todo mundo virou ao contrário Vanessa, vou ficar mais perigoso agora Vamos lá Na animação, a família Adams Já assistiu a família Adams? Claro Ótimo Tem um mascote que representa um membro do corpo No Brasil, o nome desse mascote, desse personagem é Durinho, Perninha ou Mãozinha? É o Mãozinha Mãozinha? E Durinho é o mascote de quem? Bom, isso eu já não sei Eu sei da família Adams Ah, é da Jeijinha É da Jeijaruda Olá, tem o burinho lá Resposta correta, uma casa pra onde? Pra esquerda Uma casa pra esquerda Felipe Seguinte A gente recomenda Que a caixa d'água Que não tem bomba de pressão Seja colocada Num certo ponto da casa Tá bom? Onde é? É no lugar mais alto É ao nível do solo Ou no subsolo A caixa d'água que não tem bomba de pressão Onde? No lugar mais alto Por quê? Não sei, mas é no lugar mais alto Ué, se não tem bomba é porque a água desce sozinha, né? Sim Se você pegar a caixa d'água não tem bomba Contato o engenheiro aí O engenheiro bom O cara enterra a caixa lá embaixo Ele aperta, descarga Fala assim Mas não está esticando água Aí fala assim Precisa apertar Eu fui pela lógica porque em casa é em cima Então lá não tem bomba de água Resposta correta Uma casa pra onde? Uma casa pra esquerda Tudo bem? Tudo bem? Carinho Vamos lá você agora No taco Que era uma antiga brincadeira de rua As duplas fazem pontos Quando acontece o quê? Quando elas cruzam os tacos Quando elas derrubam a latinha Ou quando elas rebatem uma bola Isso é da minha época, sabe? Letra B Derruba a latinha Resposta Resposta Errada Quando cruzam os tacos Cruzam os tacos O jogo é sempre que duas duplas Os caras tem que ir assim Errado Fica no seu lugar Gabriel Vamos lá Tá vendo que tá piorando Vamos ver agora Existe um sistema de medição Que identifica se um tipo de ouro É mais puro que o outro Essa medida é Em quimias Quilombos Ou quilates Alternativa C Quilates Quilates não é só diamante? Não É ouro Ouro não é quimia? Não Tem certeza? Quer mudar? Não Também não pode? Resposta correta Uma casa pra onde? Uma casa pra esquerda Agora eu vou complicar Agora vocês vão ter que andar duas casas Aí eu quero ver se eles fugiram do ouro Vanessa, a história é a seguinte No futebol Qual desses termos significa Passar a bola entre as pernas do adversário? Dar uma caneta? Dar um chapéu? Ou fazer um elástico? Eu acho que é dar uma caneta Eu não sou muito boa de futebol Olha a caneta aí Como é que é a música da caneta? Como é que é? Caneta azul Azul caneta Caneta azul Está marcada com a minha letra Caneta azul Azul caneta Caneta azul Está marcada com a minha letra Absolutamente correta Vai duas casas agora Pra onde? Quero ver Pra esquerda ainda Duas casas pra esquerda? Pra esquerda Pra minha esquerda Tem certeza? Tenho É? Se ele acertar ele te tirou do jogo Bom, é verdade Não pensei Ai, ai, ai Não jogou bem Não pensei, é verdade Felipe Se você acertar A Vanessa saiu Pergunta pra você, Felipe Fly Me To The Moon É uma música conhecida no mundo todo Ela ficou popular depois de ser gravada por um cantor famoso É um cantor famoso Qual é esse cantor? Põe Fly Me To The Moon aí Fly Me To The Moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words Baby, kiss me Fill my heart with song And let me sing forever more Quem cantou? O grande Chet Baker O grande Frank Sinatra Ou o grande Michael Bublé Três gigantes Quem cantava? Vou chutar Alternativa Chet Baker Resposta absolutamente errada Escapou Frank Sinatra Fly Me To The Moon Das músicas preferidas da minha afinada mãe Karine Percebeu que tá ficando complicado, né? É o seguinte Se safou, hein? Você viu? Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Bom Karine Seguinte Taiwan é um dos países mais prósperos do Oriente Taiwan é ligado a que outro país asiático? Coreia Japão Ou China Vou chutar na C, China China Por que que cê chutou? Porque já ouvi falar Não tenho certeza Já escutei de algum lugar Ela tá certa ou tá errada? Tá certa ou tá errada? Iiiiiiii Quem que é bom de geografia aqui? Levanta a mão Tchiii É a Jayce Iiiiiiii Resposta Exata Acertou? O nome correto de Taiwan Está ligado à China Resposta correta Anda duas casas pra onde? Para a esquerda Duas casas pra esquerda E agora? Gabriel tá sozinho no lance Se ele ganhar ele não ataca ela Tá certo Gabriel O que, o que, o que? Rapaz Era o bordão do ator de pegadinha da TV Ele se chamava Trabalhou aqui na RedeTV Ivo Holanda Marquinhos O Giles Põe ele aí Põe ele aí Põe ele aí Olha aí Olha aí Era meu amigo Alternativa B Marquinhos? Marquinhos É mesmo? Sim Tá certo? Acho que sim Chutei Resposta absolutamente correta Grande Marquinhos Duas casas pra onde? Olha aí Agora eu quero ver, bonitão Pra direita Jogou bem Duas casas pra direita Porque se ele viesse pra cá Agora ia ter problema Porque a Vanessa A partir de agora Tem que andar Três casas Cada um de vocês Vanessa Se acertar Mata o Felipe Tradicionalmente O que é arremessado Sobre os noivos Na saída do casamento Como sinal de prosperidade Mamonas Arroz Ou soja Arroz Com certeza Hoje em dia é soja Resposta é É soja É o mundo brasileiro É soja O agronegócio Que gera piões ao Brasil Mas é arroz ainda Pela tradição dos casamentos É arroz ainda Teve no seu casamento? Não, eu não casei no religioso Não casou? Não, eu sou de outra religião Vai casar? Não, ela já falou que não Resposta correta Pode andar uma casa Pode andar duas casas Pode andar três casas E o Felipe foi embora do programa Muito obrigado pela participação Felipe Agora a Vanessa e o Gabriel Cair E vão ver qual que cai Mais um vai cair agora Essa prova que é lascada Qual é o segredo? Vamos lá Gente, a Ruda Quer dizer que você agora Nessas plataformas aí É, é, é Unifans E privacy Não sei o que Você tá aí E você Você Tá Tá pelada? É É, a gente vai assim aos poucos Aos poucos? É Tem que ser devagarinho Como é que é aos poucos? Tira primeiro o café Mãe peça Gravata Depois tira palito Aí manda um semi nude Você não manda? Mas a Eu Eu acho que Fecha a plataforma O cara O cara fale Mas tem também Rally Rola? Não Não tem? Não Nem nunca vai ter Eu só namoro comigo mesma Ô Marco E tá ganheira? Comigo? É Com as mãozinhas? Tá bom Tá bom Ok Bom Vocês entenderam a Geise e a Ruda, né? Aquela ou aquele Que acertar o segredo da Geise Uhum Está classificado pra semifinal E tá um impasse de um milhão de reais Tá bom? Você tem que ter o sonho Você tem que ter o sonho Você tem que ter o sonho Acertou Já tá na semifinal O segredo da Geise é A Geise só vai pra cama Depois de É isso mesmo? É Tá bom Ok Vanessa Depois de Depois de se perfumar Não Erra 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 Ela tá sem perfumada Cara Depois de fazer um vídeo pros fãs? Fazer um vídeo Ela faz um vídeo e vai pra cama já Assanhada É Animada Animada Faz sentido Mas não Mas não é Gabriel Depois de Passar creme no corpo Passar creme no corpo Do quê? Passar creme Faça a menor ideia O Leila Leila Eu Onde é que edilou isso? Não sei Você Desculpe a indiscrição Mas você só vai pra cama Depois de você passar creme E ele fica Não Eu gosto de estar cheirosa também É um doze Mas você toda noite Você não vai pra cama sem antes passar creme Eu gosto de passar É por isso que ele teve essa ideia Tem que estar hidratada E ele sabe disso? Sabe Ele vê Mas como ele não casou com você ainda? Ah Ele vê? Vê Mas teu pai e tua mãe estão se tratando de avisar Agora tá louca Vai me contar uma coisa dessa A gente tem que passar o hidratante Vê o coenho também Pela amada E você vê ela passando creme É isso? É o primeiro E por isso que você pensou nessa barbaridade? É? E por isso que você acertou Acertou de primeira? Conta aí, Geis Arruda Conta aí É Olha, primeiro que é o homem Que entende das mulheres, né? Geis Arruda, muito obrigado Deu a vitória para o Gabriel O homem do creminho Continuando Agora eu quero ver Agora A disputa vai ser entre a Vanessa e a Karine Vão ter que adiviar Qual é o segredo do Manuel? Vem cá, Manuel Vem cá, Manuel Vem cá, Manuel Vem cá, Manuel Vem cá, vem cá, vem cá Fica aqui do meu lado O Manuel Tá aqui Manuel Gabriel Já tá classificado Já? Pode ganhar até um milhão de reais Certo Sorte dele, né? É, pois é Agora Ele pode jogar Com a Karine ou com a Vanessa Aquela que acertar Tem o segredo Tá classificada E vai disputar um milhão de reais com ele Aquela que não acertar Tá lascada Bom, o Manuel me contou o segredo dele E eu vou dizer Eu demorei pra acreditar Mas é verdade O Manuel Pim de caneta Aquela caneta azul Você tem ainda? Eu não perdi Eu não encontrei E a da professora? Oi? E da professora? A da professora eu devolvi pra ela Devolveu pra ela? Devolvi pra ela Puxa, ele devia ter guardado como um souvenir Depois desse sucesso todo O Manuel não me diria não O Manuel, você foi fazer show nos Estados Unidos Você cantou em inglês ou em português? Também vem em português mesmo Em português E como é que foi lá? Lá foi beleza Demais Bom? Bom Gostou lá? Hoje tem Tá bom Então não é tampinha É o que, Karine? Tênis O que? Tênis Juntar tênis? Ele tá sempre de azul, ó Tênis azul, calça azul, camisa azul Ele tá sempre de azul Sempre de azul Então eu não podia Não tem tanto tênis azul assim Resposta errada Então eu vou dar uma dica Dá pra você Muita gente pôs a mão No que ele gosta de juntar Muita gente pôs a mão A Vanessa tá fazendo até assim com a mão Pra tentar ver o que que é Muita gente pôs a mão mesmo Todo mundo caga Pois é E aí, Karine? Moeda antiga? O que? Moedas antigas? Ela até atirou no rumo, né? Pois é Mas ela não acertou direto Nossa, quase acerta, né? Faltou um grau Mas vale? Vale Pra metade ela vale Valeu a metade Então conta Porque eu gosto muito Porque eu gosto muito de juntar muito É moeda De onde você tirou isso? Muita gente pega Moeda, cédula Só que essa junta As moeda é nova, né? As antigas não é juntas Mas por isso que ela não acertou direito, né? É, Bavali Bavali falou moeda, vale A Karine e o Gabriel Estão classificados Vanessa Muito obrigada É um prazer Muito simpática Muito obrigado Roberto, muito obrigado E vamos agora Pra próxima prova O Manuel vai continuar aqui Nós vamos chamar A Geisa Arruda A prova mais difícil do programa Que vai agora resolver Qual dos dois vai pro milhão? Karine ou Gabriel? É a pior prova Batata quente Vamos lá Lembrando que Na semana que vem Nesse mesmo horário Você vai estar assistindo aqui A volta do Mega Senha Nova temporada Novos episódios Novos jogos do Mega Senha Que tem Uma das campeões do Mega Senha É a Geisa Arruda É verdade Olha só Olha só O que a Geisa Arruda Aprontou no Mega Senha Roda aí Vai Sujo Não Líquio Banheiro Privada Cocô Xixi Ótimo Sai daí Sai daí Não Não é isso Qual era a palavra? Conta agora pra ela Qual era a palavra? Cagado Mas que cagado Não era? É cagado Mas não era aquilo minha filha Mas tem milhões de visualizações E o programa é um sucesso É muito engraçado Além de ajudar as pessoas Assistam Viu gente Ó Vou te chamar pra jogar de novo Chama que eu vou Vou te chamar Vou te chamar E vou voltar o outro Pra se falar bobagem Tá bom Bom É o seguinte Gabriel e Karine Vocês estão competindo entre si Mas quem vai jogar não são vocês Quem vai jogar é o Manuel e a Geisa Arruda Ou o Gabriel que acertou o segredo em primeiro lugar vai escolher quem vai representá-lo Você quer que jogue no seu lugar o Manuel Gomes ou a Geisa Arruda? Marcelo a minha intuição diz que é com a Geisa Geisa Arruda? Ah Geisa vai pra lá Manuel vai pra lá Manuel vai pro lugar da Karine Vai pro lugar da Karine E a Karine vem pra cá Bom Eu vou fazendo perguntas pra um e pra outro Certo Tá bom? Tá bom A pessoa que acertar Tá vendo que tem uma batata aqui? Essa batata é uma batata quente Se ela for pra você explode perdeu o jogo Tá Quando que a batata vem? A batata vem quando você erra Então vamos imaginar o seguinte Eu faço uma pergunta pra Geisa Tá bom? Ela errou Ó A batata vem Eu faço outra Ela errou A batata vem Faço outra Ela errou A batata vem Agora ela acertou Ela acertou A batata vai Aí eu faço a pergunta pro Manuel Ele errou A batata vem Ele errou A batata vem Ele errou A batata vem Ele errou Agora o Manuel acertou O Manuel acertou Ela vai O Manuel acertou Ela vai Ela errou Ela errou Ela errou Ela não consegue acertar Ela errou, ela errou, ela errou, ela errou, ela errou, a batata explodiu. Tá bom. O que que acontece? Se eu faço uma pergunta que vocês não sabem, vocês podem falar assim, pula, eu faço outra pergunta, a próxima pode ser mais fácil. Enquanto você não acertar, a batata tá vindo. Tá vindo. Tá bom? Se você errar, vem outra pergunta pra você. Tá. E a batata continua vindo. E que começa? Começa por quem? Começa pela Geise Arruda. Começando com a Geise Arruda. Preparada? Tô. Começando, começando a prova. Começando a prova, vamos lá. Geise Arruda, qual é o plural de biscoito? Biscoitos. Acertou. Ô, ô, Manuel, o calçado do atleta no futebol chama como? Calçado que o atleta joga. Pulou. Pula, é chuteira. Qual é o fruto da laranjeira? Laranja. Laranja, acertou. Qual é o instrumento que toca o guitarrista? Guitarra. A guitarra. Ok. Aí tem um ditado que a pessoa fala assim, um olho no peixe e outro no? No dólar. Não, é no gato. Primeira letra do alfabeto. A. Acertou. Qual é, qual é, qual é a fêmea do boi? Qual é? A vaca. Acertou. Numa frase, o ponto final pra exclamar. Chama ponto de? Final. Não, exclamação. É exclamação. Qual é o número do James Bond? O agente secreto é o... É o... Pulou. Pula. É o 07. O cearense nasce em que estado do Brasil? Ceará. Acertou. Oi, a batata foi. Pera um pouquinho, vamos lá. Qual é o mês? Qual é o mês que fica entre janeiro e março? Janeiro e março. Janeiro e março. Qual é? A primeira é junho, julho. Qual é o mês? Setembro. Qual é o mês? Pula. É o pereiro, tá louca? Abóbora é legume. Alface é? É verdura. Acertou. Quanto é que é 95 menos 5? Fino de 4. Não, é 90. Pulou. Qual é a cor da bandeira de paz? Bandeira de paz, é? É verde. Não, é branca. É branca. Eu pulou. Na casa de câmbio. Você vai na casa de câmbio trocar o quê? Pulou. Aí vai moeda. O pé de valsa faz o quê bem? Pulou. É o Manoel no... O Manoel no... O Manoel não ajudou. O Manoel ficou nervoso. Mas quem ganhou, olha só. Quem ganhou, quem deu a vitória aqui... Parabéns. Foi a Geisa Bruda. Parabéns. Comendo, comendo, comendo. Caneta azul, azul, caneta, caneta, caneta azul, tá marcada com a minha letra. Caneta azul, azul, caneta, caneta azul, tá marcada com a minha letra. Ah, essa moça linda que está noiva, embora não é oficial, não, é namorada. É namorada do Gabriel, que agora está aqui. Ele pode ganhar 5 mil, 10 mil, 25 mil, 50 mil, 100 mil ou até quanto? Um milhão de reais. Lembrando, lembrando que até o presente momento, ó, nós já distribuímos aqui, ó, quase 16 milhões de reais. Bom. Pois é. Então me conta a história. Vocês estão juntos há dois anos, não é isso? Isso, vai fazer dois anos. Fazer dois anos. E vocês se conheceram aonde? A gente se conheceu numa rede social. Ah, é? Aí, dois anos depois, vocês estão agora e ele pode ganhar um milhão de reais. E se ele ganhar um milhão de reais, você acha que ele faz o que com um milhão de reais? Aí o casamento sai. Sai? Sai. Que tipo de casamento que você quer? Ah, lá na igreja, vestida de noiva. Bem maravilhoso, assim. Põe a música de noiva aí, põe a música de noiva aí. Fashion, fashion, imagina. Imagina. Meu ideal. Você entrando. Você entrando de branco. E ele lá. Ele lá. Milionário. Ele lá. Correndo. Saiu correndo com o milhão de reais, nunca mais voltou. Aê! Ele não é doido. Bom, é. Só que pra você ganhar um milhão, você vai ter que suar. Porque acontece o seguinte. A Geise Arruda e o Manuel, que está aqui. Manoel, tá com esse óculos preto por quê? Rapaz, botaram isso aqui pra mim não ver essa princesa na minha frente. Tá achando bom isso. Ah, pra não ver... Pra não ver tanto a Geise assim? É, pra nem saber quando ela tá na minha frente. Tá achando. É que tem romance lá, tem romance aqui. É, minha filha, o homem da caneta. A caneta dele é azul, viu? Será que é grande? Oh, ele risca bem, viu? Ele escreve muito? Tá arriscada com a minha letra. Minha letra. Ah, bom. Olha só. Você vai ter que ver qual é o dinheiro na mesa aí. Simplíssimo. Você tem que destrocar palavras. Eu vou dar palavras embaralhadas, você tem que desembaralhar as palavras. Se você... Eu sempre dou dez palavras e você sempre tem um minuto e meio pra você tentar resolver os problemas. Se você acertar cinco palavras, você ganha cinco mil. Aí eu dobro o capital. Mas pra você ganhar, você tem que acertar seis, não cinco. Aí eu mais que dobro, mas você tem que acertar sete. Aí eu mais que dobro. Não, aí eu dobro. Tem que acertar oito, nove, dez. Como são sempre dez palavras aqui, você pode pular cinco, aqui quatro, aqui três, aqui duas, aqui uma, aqui nenhuma só. Um minuto e meio cada um. Um minuto e meio é bastante tempo. Se você for com calma, você consegue. Tá bom. E aí você vai indo pra mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Você pergunta se você para ou continua. Tá bom. Qual é o problema? Se você for pra frente escorregar, você perde absolutamente tudo que ganhou. Não tem nível de segurança. Lembra que no Mega Senha tinha? No Mega Senha tinha. Não tem. Não tem. Eita. Não tem. A Geis e o Manuel não podem te dar dica. Eles podem só te aconselhar. Pode perguntar pra eles o que você tá achando. Tá ruim, tá bom e tal, não sei o quê. A não ser que você queira que o Manuel jogue no seu lugar. Vai deixar que eu dou comida. Qual é o meu sucesso? Tá trabalhando? Bora. Vamos lá. O Lena, manda um conselho pra ele aí, vai. Amor, boa sorte. Obrigado. Pensa no casamento. Isso aí. Boa. Pensa no casamento. Ele vai errar tudo. Ele vai errar tudo. Agora eu vou pegar ela e falar assim. É cinco palavras. Palavra. Quanta. Um minuto e meio no relógio. Começando por cinco mil reais. Palavra na tela. Valendo. Aparece na fábula com a cigarra. O Manuel matou, ele até falou. É a formiga. Ok. Também chamado de corsário. Pula. 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 É o pirata. Corsário. Profissional de circo. Costuma usar... A gente vai no circo e tem um camarada com isso aí. Pula. Sempre. É o monociclo. Aquela bicicleta numa roda só. Vamos lá. Companheiro de dupla. É o... É o parceiro. Você não tem parceiro não, não? Não. Ok. Vamos lá. Mostra horas e minutos. É o relógio. Tá bem ainda. Ainda tem 47 segundos. Comida típica do Brasil. Boa. Faltou uma palavra só. 37 segundos. O hino de um país é o... Essa é fácil, hein, rapaz? O hino... Pula. Nacional. Vamos lá. Outra. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Lembra? Ganhou 5 mil reais. Faltando 21 segundos. Lêla, ele foi bem ou foi mal? Foi bem. Foi bem? Foi bem. Tá bom. Continua assim. Tá bom. Ô, ô, Manuel, tá fácil ou tá difícil? Tá fácil, né? Ele tá acertando, né? Tá fácil, tá acertando. Dinheiro na mesa. Você ganhou 5 mil. Agora, se você for pra frente, é 10 mil. Você fez 5 palavras. Poderia ter pulado 5. Não me lembro quantas você pulou. Você lembra quantas você pulou? 3. 3. Então, ainda teria 2 em estoque. Faltando 21 segundos. Agora, você tem que acertar 6 palavras. Para ou continua? Continuo, então. Continua? Sim. Pode pular 4? Sim. 1 minuto e meio no relógio. Dobrei o capital por 10 mil reais. Já paga o padre. O churrasco já tá garantido. O padre tá garantindo o churrasco. E o Manuel se der uma canjinha lá, o Manuel vai cantar a caneta azul lá. Vai ter cara até com a boca, até pulando o mudo pra ir no teu casamento lá. Por 10 mil reais. Palavra na tela. O que eu tenho que falar? Valendo, né, filha? Ah, já tá. Valendo! Valendo. O solar capta energia. Pula, rapaz. É o painel. Projetado pra subir verticalmente. Ah, acho que ele acertou. É isso aí. Calma. Ai, calma. Calma. Tem muito tempo ainda. Tem de carne suína, tem de bovina. Se não souber, pula. 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 É o embutido. Vamos lá. Acaso, porventura. Pode pular, pode pular. Acertou. Acertou. Talvez. Boa. Vamos lá. Colocado sobre a cama. Colchão. Vamos lá. Ação de certas águas da primavera. Se não souber, pula. 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 Florescer. Cômodo da casa. Um cômodo da casa. Fácil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Banheiro. Ok. Agora, o oposto de gordo. Quem não é gordo é? Vamos lá. Magro. Agora, vamos lá. O pelo que cresce no rosto. Vamos lá. Li. Vale. E aí, meu irmão? Tá demais, né? Acertou tudo, né? Você com esse óculos escuro aí, eu acho que esse óculos tá passando a cola aí pra você. Tá vendo nada, né? Eu vou botar você jogando no Gabi, né? Tá bom, tá assistindo também. Leila. Dinheiro na tela. Cinco mil reais, você terminou faltando vinte e um segundos. Dez mil reais, você terminou faltando dez segundos. Cinco mil reais, você tem que acertar cinco palavrinhas. Dez mil, você tem que acertar seis palavrinhas. Cinco mil, você ainda tinha cinco vidas. Dez mil, quatro vidas. Vinte e cinco mil, eu mais que dobro o capital. Aí, a igreja é o salão, é o padre. É, o Manuel vai cantar na faixa. Acho que o vestido. A Geise Arruda, ela vai doar uma semana de peladice lá. O que ela ganhar, ela doa pra vocês lá. O vestido da noiva, Geise. Pode, claro. Um erro. Nas palavras difíceis, você ficou muito tempo. Quando você tinha quatro puladas, você, meu, tá difícil, pula. Acabou, você tem pulada pra caramba. Aqui ainda você tem um monte de pulada. Tem três. Ainda é bastante. Mas, você que sabe, você ganhou cinco, ganhou dez, agora mais que dobra, vinte e cinco mil. Leila, sobe aqui. Trinta segundos do relógio. Vem falar com teu noivo. Trinta segundos do relógio. Pode falar com ele. Ele para ou continua? Para! 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 Espera aí. Espera aí. Vem cá. Você fica longe dele. Aqui, aqui. Assim. Fica aqui. Aqui, ó. Aqui. Quando você conversou com ele, você tinha uma opinião e ele tinha a mesma opinião? Ou você tinha uma opinião e ele tinha outra opinião? Eu tinha uma opinião e ele tinha outra. Eita! Qual a opinião que prevaleceu? A sua ou a dele? A minha, claro, né? A sua prevaleceu. Sim. Que era diferente da dele. Diferente da dele. É o contato da dele? Sim. Manuel, o que você acha que ele resolveu? Parou ou continuou? Mas tem que continuar, né? Mas se para morrer, você é para adivinhar as coisas, né? Se eu adivinhar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Geisa Ruda, o que você acha que ele escolheu, Geisa Ruda? Eu acredito que ele tem que continuar, porque ele está indo muito bem. Agora vai ser bastante interessante. Vem cá, Leila, vem cá, Leila. Vem cá aqui atrás comigo. Vem cá, Leila. Vem cá, Leila. A Leila me falou que ela tinha uma opinião e você tinha outra opinião. Que prevaleceu a opinião dela. Sim. Isso significa que você é um homem... Uma relação. Um homem... Da relação. Um homem sábio. Porque homem sábio, a mulher sempre manda. Verdade. Entendeu? Depois de três divórcios, oitocentos e cinquenta... Eu aprendi. A mulher sempre tem razão. Com certeza. Entendeu? Você escolhe na vida. Ou você vai ser feliz, ou você vai ter razão. É melhor você ser feliz. É muito melhor. Está certo ou está errado? Está certo. Está certo ou está errado? Na casa do Manuel, quem manda a mulher dele? Está certo. Essa mulher sempre é a minha escolha. Eu sei que isso aí. É isso aí. Bom, muito bem. Cinco mil, dez mil, vinte e cinco mil. Para ou continua? Vou parar. Parou? Ela mandou você parar? Ela que manda. Mandou você parar? Sim. Pera aí. Então, pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pensa. Então, você não queria parar. Você queria continuar. Eu estava em dúvida, mas... Mas ela falou para parar. Eu estava um pouquinho mais ansioso. Falou para parar. Ela falou para parar. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar as palavras de vinte e cinco. Então, você ainda tem chance de você mudar de ideia. Eu vou botar as palavras de vinte e cinco. Se você ganhar, você vai ficar dizendo assim. Eu teria que ganhar vinte e cinco. Ela vai causar briga, né? Do casal. Briga. Parou. Parei. Dou-lhe duas. Parou. Parei. Dou-lhe três. Parou. Parei. Ele parou. Lila, espera um pouquinho aqui. Espera um pouquinho aqui. Manoel. Manoel, você vai ficar maluco com isso. É o seguinte. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. Você sabe que toda semana nós sorteamos aqui um iPhone 14. O melhor telefone do mundo. Eu vou sortear, vou sortear daqui a pouco, logo depois dos comerciais. Só que é o seguinte. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Bem atenção. Hoje é dia cinco de agosto. Na semana que vem, na semana que vem, dia doze de agosto, dia dos pais, eu vou sortear. Toda semana eu tenho sorteado isso aqui, não é? Um iPhone 14. Sim. É bom, não é? É. Vocês gostariam de ter um iPhone 14? Sim. É o melhor telefone que tem? Sim. Vocês têm rede social? Sim. Vocês gostam de tirar foto? Sim. Foto de viagem? Sim. Foto da família? Sim. Nudes? Sim. Não. Não. Pode fazer isso não. Pode fazer isso não. Melhor câmera do mercado. Ok? Toda semana eu sorteio pra você ir de casa, você ir de casa na promoção do Rede TV Plus no iPhone 14. Só que, sábado que vem, eu não vou sortear o iPhone. Sábado que vem, eu não vou sortear o iPhone. Sábado que vem, dia dos pais, pra você que participa da promoção, eu vou sortear 250 mil reais. 250 mil reais. Se me ouviu errado, não. No sábado que vem, aqui nesse palco, eu vou sortear 250 mil reais. Entre no site, se inscreva direitinho. Você pode concorrer e ganhar a maior promoção da TV brasileira. imediatamente após comerciais, Manuel, Geise, Leila, imediatamente após comerciais, eu vou sortear o iPhone 14. Mas você, continue se inscrevendo, continue se inscrevendo, porque na semana que vem, são 250 mil reais. Vamos mostrar 25 mil reais, um minuto e meio no relógio. Logo depois dos comerciais, voltamos já com o Xiaomi Week, no Mundo de Canal. Fica aqui conosco. Queremos a sua audiência, por favor. E aí, voltando para o seu limite, agora já nessa madrugada, é sábado para o domingo, aqui na Rede TV. Lembrando que, lembrando que, a partir da semana que vem, já sábado que vem, aqui, neste horário, neste palco, nós temos Mega Senha. Nova temporada, novos jogos, novas brincadeiras. Mega Senha, não perca. O jogo que a minha audiência mais gosta estreia novamente. Só para você dar uma olhada, nós fizemos aí uma seleção das besteiras que já aconteceram no Mega Senha. Vou colocar um trechinho e depois, daqui a pouco, eu coloco outro. Roda aí. Simão. Pumba. Time. Hospital. Paciente. Robert. Glu, glu, glu. São Paulino. Bambi. Viadinho. Disney. Qual é o viadinho da Disney? É o Mickey. Ah, é o Mickey. É o Mickey. É o Mickey. É o Mickey. Flash. Ah, é só Deus sabe. Um milhão de reais. É brincadeira, não. Vou parar mais um pouquinho, porque agora eu prometi e eu vou cumprir. Agora chegou a hora de sorteio, vou sortear esse iPhone 14, o iPhone mais sensacional de última geração. Dori uma. Dori uma. Dori duas. Não, peraí. Só quem participa da promoção, ó. Ó, ó. Só quem participa da promoção. Vamos lá. Vamos se inscrevendo. Vamos se inscrevendo. Ó, o Manuel tá se inscrevendo. A Geise também. Olha, olha aí, olha aí. Olha aí. Todo dia tem prêmio aqui na promoção. Agora o iPhone 14, tá bom? Vamos rodar o sorteio. Dori uma. Dori duas. Dori três. Roda o sorteio. Parabéns a você, minha amiga ou meu amigo. Isso aí é o CPF. Se o seu CPF é parecido, daqui a pouco alguém da nossa produção vai entrar em contato com você. Parabéns. Calma, calma, calma. Calma, calma. Porque como eu havia falado há pouco tempo atrás, antes dos comerciais, na semana que vem, neste palco, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você tem seis dias pra se inscrever. Porque eu vou... Pode? Ah, não, 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 não é. Você pode se inscrever no sábado inteiro que vem também. Sábado que vem, então são sete dias completos. Sábado que vem, eu vou sortear 250 mil reais. Hoje é dia 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sábado que vem, dia dos pais, dia 12. Eu vou sortear 250 mil reais pra você. Munda sua vida. Se inscreva aqui. O Manuel tá se inscrevendo. A Geise e a Ruda tá se inscrevendo. Tá todo mundo aqui se inscrevendo. 1, 150 mil reais. Vamos lá, continuando. Bom. Ai, eu ia. O nosso amigo Gabriel. Põe o dinheiro na tela aí. Vem cá. Ô, a culpada. Ele ganhou 5 mil, ganhou 10 mil, ia pra 25 mil. Quando ia pra 25 mil? Parou. A namorou, namorou a Eva dele, falou para. E ele parou. Agora nós vamos ver uns 25 mil. Um minuto e meio do relógio. Palavra na tela, valendo. Vamos lá. Vestimenta de tecido leve. Pula. Camiseta, rapaz. Pô. Muita gente acorda pela... Manhã. Beleza. Pode ser até de agradecimento. Se acertar essa, ele faz os 25 mil. Pula. Pulou, é discurso. Vamos lá. O oposto de consertar é... Ok, quebraram. O sinai, ou horebe, é um... Essa é boa, é um monte, o cara é religioso. Coletivo de cebolas. Uma cebola, uma... Pula. Ela sabe. Réstia. Vamos lá. Está indo da fruta, é o... Suco. Vamos lá. Quando não é oriental, é... Isso. 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 Ocidental é a quinta palavra. Vamos lá. O contrário de leve é... Faltando 28 segundos. Pesado. E agora, quem ganha o torneio é o... Quem ganha o torneio é o... É o... É o... É o... É o 25 mil reais. O que você ganha o torneio é o... É o que você ganha o torneio. Fala, fala. E agora? É melhor que nada, né? Melhor que nada. É. Melhor que nada. É. Mas teria ganho. Seria ganho. Tinha na tela. Agora vamos ver. Ganhou. Teria ganho. 25, vamos ver. 50 mil reais. Um minuto e meio do relógio. Palavra na tela, valendo. Vamos lá. Pode sofrer com o torcicolo. Ok. Essa aqui ele acerta. No ovo, a parte amarelada é... Agora vamos ver. O fantasminha camarada. É o quê? Você saberia? Na próxima vai jogar você. Ok. Vinícius dizia que era fundamental. Pula. É a Geise Arruda. Pula. Beleza. Pulou. É. Um criminoso que foge é... Não! Pula. Pulou. Ok, procurado. Vamos lá. Bebida alcoólica na caneca. Chope. Vamos lá. Agora. Uma pedra preciosa é o... É o... 35 segundos. Tem muito tempo ainda. Diamante. Agora. O contrário de perdedor é o... 29 segundos. Tem tempo ainda. Tem tempo ainda. Tem que fazer mais duas. Vencedor. Aí 24 segundos. Vamos lá. Vamos lá. Tem animais em jaulas. Quem é onde? É onde? É onde? É onde é? É onde é? 50 mil reais. Perdeu. O quê? Perdeu nada. Quem já ganhou? Sempre ouça a sua mulher. S... S... Q... N. Dinheiro da tela. 100 mil reais. Um minuto e meio no relógio. Peraí, peraí, peraí. Manuel. Oi. Você acha que eu ponho 100 mil ou não? Ponho sim. Mas aí ele vai ficar... Ele vai ficar abenado com ela. Ela vai ficar alegre. Ela mandou ele parar. Ele ganhou 10. Ele teria ganho 25, teria ganho 50. Mas ela vai ensinar ele a ganhar. Hã? Ela vai ensinar ele a ganhar. Não, mas não vem. Já perdeu. Mas quem perdeu, ganha de novo. Um minuto e meio no relógio. Palavra na tela valendo 100 mil. Dez vezes. O segundo mês do ano é... Fevereiro. E agora? E agora? Essa aqui. E essa aqui. Sobremesa geralmente de leite. Ele acerta ou não? Acerta. Pedim. E essa aqui. Ele acerta ou não? Seu gesto é de bater nas mãos. Acerta ou não? Acerta. Aplauso. Agora quero ver. Coletivo de peixe. Ele acerta? Acerta. É o cardume. Agora vamos lá. Agora ele não acerta. Tem o filme dublado. E o filme, ele acerta? Acerta. Faltando... Olha, só 100 mil reais. Leva a cor do ouro. Leva a cor do ouro. Dourado, rapaz. Não pode pular mais nada, hein? O que se queima com exercício? A gente faz exercício e queima o quê? Gordura. Agora vamos lá. É a mesma coisa que o horário é? Exato. Rezar. Agora falta duas páginas. Não tem no carro e tem na moto. É o quê? O NUP? É o NUP? Tem no carro, tem na moto. O NUP? Ai, 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 ai. Tem no carro e tem na moto. Oh, para, 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 para. Faltando 24 segundos, eu não vou deixar eles saberem se um ganhar 100 mil reais ou não. Porque eu não quero causar discórdia com essa moça linda. Ele sai daqui com 10 mil reais, ouviu a patroa? Parabéns, parabéns. E nós vamos fazer o seguinte, vem cá, Manoel, vem cá, Manoel. Nós vamos encerrar o programa, nós vamos encerrar o programa. Eu, a Leila e a Geise e a Ruda, porque o Gabriel vai ficar no lugar dele, cantando o quê? Caneta Azul. Caneta Azul, roda aí! Caneta Azul, azul, caneta, caneta azul, está marcada com a minha letra. Caneta Azul, azul, caneta, caneta azul, está marcada com a minha letra. A mão é legal, ó. Tchau, pessoal! Semana que vem tem mega-senha pra vocês. Até mais, pessoal! Muito, muito obrigado por essa temporada! Muito obrigado! Caneta Azul, azul, caneta, caneta...